Por causa de possíveis atrasos na entrega dos documentos de licenciamento de veículos, devido a essa pandemia do novo coronavírus, o DETRAN-RS está oferecendo duas alternativas para que o motorista dirija veículo licenciado mesmo sem estar portando documento impresso. A primeira alternativa é o certificado de registro de licenciamento do veículo online e a segunda alternativa é a impressão caseira desse certificado de registro. A versão eletrônica do documento do veículo tem a mesma validade do formato impresso e pode ser acessado no celular ou tablet. Para isso, basta acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Esse aplicativo é gratuito e pode ser baixado nas lojas online do smartphone. Já a impressão caseira do documento pode ser gerada via central de serviços do DETRAN-RS. Está aí na sua tela, serviços.detran.rs.gov.br. No portal de serviços do DENATRAN, que é o portal serviços.denatran.serpro.gov.br. ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O login é feito com os dados do cadastro no portal gov.br, informando CPF e SEM. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo passo a passo o informado. A impressão deverá ser em papel sulfite branco e em formato A4, com tinta preta em página única. Você pode ter mais informações sobre essas alternativas através do site www.detran.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.